Olá gente, estamos por aqui né? Tava mexendo na unha? Foi Cheio de espinho né? Espinho de capta É A gente tem que tirar né? É Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais esse vídeo né? Agradecer ao Papai do Céu por mais esse vídeo Porque a gente tá com saúde né? Verdade Não tem uma da nossa vida Saúde muita não Mais ou menos, mas tá indo É E agradecer a vocês e tudo de bom para vocês, né? Isso. Que Deus pôs três e ilumina o caminho de vocês e tudo de bom. E tomo aqui para apresentar um pequeno vídeo, né? É. Que se chegasse aqui ainda agora, aí eu digo, vamos gravar um vídeo apresentando a metade dos meus arranjos, né? Um pouco, né? Não é todos, mas... Não é todos, é um pouco. É. Um pouco, mas a pessoa... Aqui de suculenta, como é? Suculenta paraguaense. É. Como é que a outra é? É de bronze. Cedum bronze. É. O... Aí está por aqui. Esse outro aqui. É. O Francesco Baldi, né? É. Vamos lá. E dizer a vocês, tudo de bom para vocês, um beijinho, um abraço e tudo de bom. Se inscrevam, compartilham. Se inscrevam, compartilham, vão lá no Instagram, João Dinho, tem que meter o dedo para cima. O que eu ofereço é tudo de bom para vocês. É verdade. Para nós também, né? Isso. Que Papai do Céu proteja o nosso dia, proteja a gente todos, que está relevando um pouquinho, né? De doença, de saúde. E dá para a gente levar, até quando Deus quiser. É. E rezar, orar, que dia a Deus tudo de bom, paz, felicidade e humildade e tudo para vocês de bom. E um beijinho. Deixa eu dar aqui um 380 aqui no Quintal da Senhora, aqui só rodando para o povo ver. O planta quer tanta planta aqui. Olha para aí. É lindo, viu? E a ureia de burro. É. Vamos estar lindos. Olha para aí que coelho lindo. Aí depois a gente vai aqui. Olha. Muito lindo, né? Vamos estar aqui. Agora eu estava trabalhando, até de vez em que a gente tem agora, que eu agora faço nem a mulher daqui, né? É. Que eu gosto é de trabalhar e não gosto de estar parada. Que eu morasse no sítio, eu fazia que nem a mulher. Hum. Carregava meus feijos de lenha, trabalhava com enxada, plantava tudo para roça, né? Verdade. É. Quinto, tomate, cebola, pimentão, de tudo eu plantava. Isso. Mas como eu estou aqui na rua. É. E aqui? Não gosto de estar parada, aí eu planto plantar. Vamos lá, né? E aqui está aqui, olha isso aqui, com esse que está um charme de tamanha. Aí meu aguador. Olha o aguadorzinho, está muito lindo. Eita que não está bonito. Lindo e maravilhoso o meu aguador. E também, gente, tem alguns arranjos desses aqui que estão à disposição aqui à venda, né, manhã? O aguador não, mas os outros, né? É. Quem quiser Paraguense, arranjo de Paraguense tem. Cedum Bronze tem. Pão Chico Bado tem, né? Isso, Chico Bado, né? É, está aí. Aí aqui eu vou mostrar aqui as botas. Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui a bota que ela veio. A bota que eu disse que ia plantar e ia plantar. Como está lindo. Ficou linda. E aqui tem um arranjozinho, tem esse aqui que é verdinho, que eu não sei o nome dele. Esse aí cresce muito. Que isso é um cedum também, né? Esse é cedum bronze. Aqui tem o bronze. É outro. Cedum bronze é esse aqui. Que está aqui lindinho, olha. É. Aqui está Paraguense. Paraguense. Aí tem o outro Francisco Bado, né? O Francisco Bado, né? Que é isso aqui. Francisco Bado é esse. É. Aí vamos para essa outra aqui. Mais Paraguense. Cedum bronze. Né? De tudo tem, né? Isso. Tem de várias variedades. Vamos lá, apresentando aqui. É só apresentar seus mini ronjos. Tem essa aqui que está linda e maravilhosa também. Esse é o fronteiro, quase a maioria é fronteiro com o Baldo, né? Quem quiser compra também, né? Isso. Olha como está lindo. Eu vendo ele. Como é? Também lindo e maravilhoso. É, lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Está aí. Olha aqui, olha. Minhas pranquinhas. Olha. Começou a serraria, não foi, mãe? E aqui também está outro. Misturado. De tudo tem. E esse aqui, gente? Isso aqui já é tudo de folha. Aquela tirou, já viu? E as folhinhas nasceram aqui. Pode acreditar. Aqui. Aí, está vendo? Foi tudo nascendo. É, servirindo. Cada dia vai ficando bonito, né? É. E esse daqui foi a bacinha que eu fiz. Eita. Bem lindo e maravilhoso. Está aqui. De folha também, né? De folha também. Essa é folha só paraguaense aqui. Está aqui, ó. É. Lindo e maravilhoso. Tudo paraguaense. Lindo, maravilhoso, maravilhoso e lindo. E aqui também está aqui esse arranjinho, né? Isso. Somente dessas. É verídico. Está lindo e maravilhoso aqui. Verdade. É. E aqui, olha, pai, que belezura. E aqui tem... Que formosura. Esplêndido. Está lindo e maravilhoso, não está? Lindo e maravilhoso, não está? Está muito lindo, lindo. Merece quantos mil likes? Parece que merece um e vinte mil likes. Eita. É. Tudo isso. Tudo. E estamos já, olha. Se inscreve, minha gente, vão lá no nosso canal. E bota o nosso canal para frente. E mais uma vez, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todas. E estamos já chegando. Graças a Deus. Estamos já chegando aos 30 mil carros, viu? Graças a Deus. Opa aí, que balai bonito, senhor. É. Está aí. Esse é lindo, né? Está. A paraguaense é uma planta muito linda, viu? Uma suculenta. Eu adoro ela. Uma belezura. Não é verdade? É que nem eu vi um rapaz do canal, sabe? Hum. Dizer que continuou assim, logo no começo com o paraguaense, cedo um bronze. É, a maioria, né? É. É. Aí a gente tem que começar assim mesmo, para poder ir levando. É verdade. Aí quando estiver levando, vai comprando uma coisinha, vai botando lá e um pouco mais está cheio, né? Verdade. É. Olha aí outro aqui. Olha aqui outro. Eita. Mais cedo lindo. Esse daqui está lindo e maravilhoso. Tem cedo um bronze, tem esse daqui, a paraguaense. Isso. Está tudo sustidinho de tudo, né? Aí está aqui o Chico Balde, né? É Francisco Balde também aqui, ó. Está muito lindo e maravilhoso. Tem essa daqui também, paraguaense também. É, deixa eu ver o seu acerto, que é tão difícil. É gractopétalo paraguaense. Mas eu só chamo paraguaense comigo. Isso. E esse aqui é Chico Balde, né, Cassadinha? É Francisco Balde. Esse aqui é o Chico Balde. Aí também é chamado de Francisco, que ela diz. Está aqui esse também, que é todinho paraguaense. Isso. Esse daqui está misturado de tudo. Um balai bonito, né? É. Esse daqui está misturado de tudo. E esse também está misturado de tudo. Muito lindo e maravilhoso. Aí aqui também é outro, que tem aqui, é, cedo bronze, paraguaense, e essa palmazinha aqui, que não tem quase espinho. É, tem. E aqui tem esse aqui, né? É, está aí lindo e maravilhoso também. Francesco Balde também. Quem quiser comprar o arranjinho, eu vendo. Sim. Vendo tanto esse, que nem esse daqui, que nem esse daqui eu vendo. Que nem esse daqui, que nem esse. Olha para aí. Vário por aqui, né? Não está ali, olha. Só não o aguador. É. Olha o outro aqui. E esse daqui somente de um. Eu adoro essa suculentazinha. Tem gente que não gosta, né? É. Mas eu amo ela. Isso. De paixão. Verdade. Foi a minha primeira suculenta que eu peguei, que a minha vizinha deu, né? É. Aí a planteia aqui, olha como está. Em todo canto tem por dela por aí. E tem vários arranjos. Quem quiser comprar, né? É. Quem quiser comprar, tem vários arranjos. Olha para aí. Eu vou estar passando aqui, olha. E vou estar ali também mostrando outro aqui. Ela tem mais ali de paraguaense, de gato pétalo, né? É. Para a senhora diz. Aqui por cima, olha. Tem vários arranjos pequenininhos, olha. É. Para quem quiser comprar, tem aqui numa saseira, olha. Isso aqui, olha. Numa saseira, né, mãe? É. Está aqui, olha. Olha aqui, olha. Arranjinho. Como é lindo. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso e lindo, né, mãe? É. Tem outro aqui, olha. Que esses daqui estão na bancada de venda aqui, olha. Tudinho aqui. Eu vou nem mexer, por causa que se tirar vai te soltar as folhinhas dela, né, mãe? E tem arranjo aqui também? Esse aí. Olha aqui. Olha aqui. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Está vendo? Olha. Essa daqui só é direto, somente de paraguaense. Paraguaense, né? Com aquela outra, né? É. Essa aqui foi o sexto, não foi o que a gente fez, não é? Foi. Está lindo e maravilhoso também. Lindo e maravilhoso. Que ela também não pode pegar, porque ela já estava ficando assim, pegar ali ia se desmanchar, né, mãe? É. Eu vou estar passando aqui, mas para mostrar outro ali a você. E tem outro pé maior ainda. Coisa linda. Olha aqui, olha. E a fantasma dela está achando lindo e maravilhoso. Eu tenho vários pés, né? É. Só não tem esse não. Tem uns pezinhos aqui que é meu. Isso. Agora tem uns pezinhos por ali que é para vender. Está linda e maravilhosa. Está linda e maravilhosa mesmo, olha aí. Está. Está muito lindinha. Ah. Muito linda e maravilhosa, né? E esse produto que a gente bota é bem bom para ela, viu? É. Ela gosta muito. Ah, eu vou estar... Aqui estou achando bonito, aqui é isso aqui, olha. Vou estar arranhando bonito. Isso aqui está... Não é? Está linda e maravilhosa. Está com rico baldo aqui, chega a estar bem laranjinha as folhas, não está? Olha o espiudo, como está cheio de roupa. Olha aqui. Mãe, é disso aqui, olha o espiudo aqui, olha. Meus espiudinhos, espiudinhos, está tudo com flor. Essas palmazinhas bonitinhas, mas tem orelha de burro, não é, mãe? É. Sim. Tudo novinha, né? Tudo linda e maravilhosa, viu? É. Espia cada uma bonitinha. Está aqui, olha. Cada uma é mais linda que a outra. Olha ali, olha. Três, olha. Três igual ali, olha. Estou vendo. Eu estou amando a minha espiudinha, que estão lindas e maravilhosas. Está tudo lindo e maravilhoso, não é, mãe? É, todo dia eu venho, a gorra, ajeito, tudo em direitinho. Deixa por aqui, olha. Aqui é o arranjinho lindo esse daqui. É, está. Está muito lindo esse daí. Eu estou amando, de paixão. Eita, estou filmando. Outra fantasma, não é? É, essa daqui que está linda. Ah, está vendo? Ela está lindinha. É. Está muito linda. Olha aqui, eu vou estar mostrando aqui a vocês, olha, que a gente fez a muda aqui um tempo desse, olha. As paraguas que estão nos porquinhos. Isso aqui é os porcos, não é, mãe? Olha como está linda. Está cheia aqui, não ninguém está vendo quase. Não está? Está. Aí, pronto, não é, mãe? Vamos encerrar, não é? Eu estou achando o meu pé de palmeira lindo e maravilhoso também. Espia. Isso aqui, não é? Olha o cacho. É. Está vendo? Estou vendo? Meu pé de palmeira. Pronto, nós vamos encerrando por aqui, não é? Isso. E vou pegar uma branquinha para oferecer. Para oferecer? É. Espera aqui. Pronto, gente. Vamos encerrar aqui esse pequeno vídeo que eu fiz. Verdade. Chegou aqui, né? Aí eu digo, vou chamar para gravar um pequeno vídeo para oferecer para meus inscritos. Mostrando alguns arranjos, né? Alguns arranjos, é. Isso é pouquinho, viu? Pouquinho. Pouquinho dos arranjos que ela tem. Eu tenho vários. Verdade. É, e essa daqui está enfeitadinha, já flou. Está vendo? Olha aqui, olha. É para vender também essa. Essa orbe é variegata, né? É. Várias tem por aí. Isso. Ela flora tudo. É. Olha as ritas e o ferro lá. E dizer, né? Muito obrigado, meus inscritos. E eu quero dizer, aquela mulher de Vitória, que ela diz que estava no agresto, não sei para onde, né? Isso. Muito obrigado para você que assiste o nosso vídeo. Algum tempo que você quiser vir aqui na minha casa, você venha, né? Para olhar aqui as minhas belezuras do quintal. Verdade. Dizer a você que Deus abençoe. Tudo de bom para você e para a sua família. E para meus inscritos, um coração bem grande, né? Isso. Um abraço. Que Deus abençoe. Tudo de bom para vocês. E aqui essa belezura aqui que eu estou oferecendo. E que compartilhe, né, mãe? Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Nós vamos lá no Instagram. Isso é uma crássula, né? Meto o dedo para cima. Isso. E tudo de bom para vocês. Vamos rezar. Vamos orar. Que é isso que o mundo precisa. E o Brasil. E Deus abençoe. Mais uma vez. E aqui essa belezura de comer. É uma crássula, né? Para vocês. No fundo do meu coração. Tchau, gente. Aqui no meu quintal. Olha, aqui tem variedade. Para comprar alguma mudinha. E aqui conversar um pouquinho mais. Muito obrigado. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Se Deus quiser. E aqui está para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E compartilha, né, mãe? Se inscreva no nosso canal. Nosso canal. Que Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.